O dia que forem escrever sobre arte, principalmente musical, gaúcha, vão passar pelos angüeras e pela barranca. Eu nem sei o que está acontecendo lá fora, nem se o meu trabalho vai continuar segunda-feira. Eu sei que eu vim para onde havia esse chamado. E ele já tem 40 anos. Desliga o celular, desliga o teu MSN e tu conecta outra coisa. O pé no chão, o rio, a chuva, o vento. Tudo tem um significado maior. Os sorrisos, os gestos humanos. Isso aqui é muito forte, muito forte para a vida da gente.